Aqui vai uma história de um outro amigo, que se encontrou com o outro mundo no meu bem Váquio, o que você pensa que está fazendo da vida? Tô de juízo, meu filho, aprenda a vida, e a vida curta o amigo Estou aqui, para dizer, cuidado, Martinho Estou aqui, para dizer, cuidado, Martinho Estou aqui, para dizer, cuidado, Martinho Estou nessa missão A vida, meu amigo Não é fácil O que você pensa Não é fácil O que você pensa E não consigo me concentrar Aparando eu dessa posição Que eu não vou te dar Que eu não tô conseguindo Improvisar Que eu não tô conseguindo Que eu não tô conseguindo Vou nem mostrar isso, tadinho